Os Quero Quero tá bravo aqui, mais um filhotinho ali. Dois filhotinhos. Pô, que barato, por isso que eles tão bravos, Alessandro. É, agora se chegar perto ali... Lá vai. Olha, meu. Na verdade aqui são três filhotinhos. No dia 23 de fevereiro eu estive aqui e vi o ninho deles. Aqui na Roça do Neco tem uns Quero Quero agitado ali, mas ó... Descobri o ninho deles aqui. Aqui ó. Três ovos tem aqui, amigo. É. Você tá bravo ali, gente. É. Daqui a pouco quando chegar mais um capanga com ele ali, aí ele fica mais bravo ainda. Mais bravo. Vai fazer os rasões em cima de nós aqui. Hoje tá aqui ó. Os três filhotinhos cheios de saúde. Que barato, meu. Isso vocês só veem aqui na Roça, hein. Aquele ali comeu alguma coisa. Aqueles outros dois ali ó. Um ali. Um ali. e outro aqui ó. Aquele ali tá sozinho. Alguma coisa na boca. A terra tá mexida. Ele vem pra cá pra comer ó. Se eu espantar aquele ali pra ir pro lado da mãe dele. Se eu espantar aquele ali pra ir pro lado da mãe dele. Vai lá, vai. Olha, meu. Que barato. Olha, meu. Isso aqui tá me estranhando já. Eu vou saindo ó. Ele vem pra trás do rumo. Agora são em três ó. Chamou ajuda. Aquele ali. Aquele ali. É o rebelde. Tem que puxar ele pra lá. Vai vir água aqui, rapaz. Olha isso. Quero te puxar uma ajuda. Quero te puxar uma ajuda, né. Agora é hora do convite. Ajude o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Siga nossas redes sociais. Arroba o Agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Coloca. Fica arrancando a foto. Música 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 Música